Olá pessoal, quem está por aí dá um oi para mim, por favor, queria saber se vocês estão por aí. Vamos falar hoje um pouquinho sobre transcrição, é um tema bem interessante porque muita gente tem interesse, mas não sabe onde buscar informação, então a gente achou por bem fazer essa live rapidinho no Facebook para que a gente consiga tirar dúvida de um monte de gente. A gente tem recebido aqui na TraduPoints uma quantidade enorme de mensagens do pessoal que quer saber um pouco mais sobre o trabalho de transcrição, então eu agradeço a presença de vocês. O meu nome é Mônica Pires Rodrigues, sou proprietária da TraduPoints, é uma empresa originalmente de tradução que viu aí no seu trajeto a necessidade de agregar a transcrição no seu portfólio e eu acho que todo tradutor tinha que ter um parceiro ou alguém que faça transcrição com ele, porque isso aumenta a capacidade de entrega do tradutor e é uma coisa muito bacana. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre as informações para os contratantes e também para os prestadores de serviço. Afinal de contas, o que é a transcrição? A transcrição é você pegar um áudio ou vídeo e transformar isso num texto escrito, vira um documento. Ele é o registro de fala dos falantes de um evento, evento esse que é algo passivo de registro documental, uma conversa, uma reunião. A média de palavras que uma pessoa diz numa conversa comum é de três palavras por segundo e a gente não consegue escrever três palavras por segundo assim na mesma velocidade que a pessoa fala. Então o legal é que a gente pega esse registro de áudio e com calma, escuta e escreve. Infelizmente é um trabalho muito subestimado, por quê? Normalmente as pessoas que querem enveredar para essa área da transcrição, elas acham que é fácil, elas falam, ah, é um arquivo de uma hora? Que maravilha, né? Duas horas eu faço. E aí na hora que ela começa a fazer, ela se frustra muito. É um trabalho que todo mundo quer pegar a primeira vez e depois o pessoal não quer mais saber, porque vê que é um trabalho que demora para render, especialmente se for muito técnico, ele enrosca bastante. Então assim, o que eu aconselho é que toda vez que você cogitar em pensar, que você cogitar, aceitar um trabalho de transcrição, ele sempre vai ser mais difícil do que você julga que ele seja. Sabe? Isso é um registro muito importante e é unânime com relação à transcrição. Então a sua queda de expectativa é extremamente rápida. Você pega o trabalho feliz e vai se frustrando no caminho porque as barreiras vão vindo e você não estava preparado, ou você achou que era muito fácil, enfim. Não é um trabalho muito fácil a transcrição, né? E também é interessante pontuar isso com vocês, a diferença entre o ouvir e o escutar, porque a escuta e a audição, elas têm funções diferentes e a transcrição é uma escuta muito cautelosa, né? É lógico que no processo da transcrição a gente ouve coisas ali que são barulhinhos que vão acontecendo durante a conversa e que não são parte da conversa, mas são elementos do ambiente e tudo mais. Mas existe uma diferença muito importante que é a diferença entre o ouvir e o escutar. É uma questão de intenção, sabe? Escutar é um ato intencional, atento. E o ouvir, ele não tem intenção e ele não tem pretensão. Então, lembrar sempre que o trabalho de transcrição é um trabalho de escuta minuciosa. Mas então, o que não é transcrição? Simplesmente a transcrição não é um trabalho fácil, de maneira alguma. Mais uma vez, eu lembro pra você, é um trabalho muito subestimado. Ele não é um ditado. Porque a transcrição, ela vai ter que conter elementos de interrupção de fala, de sobreposição de falas, e o ditado é diferente. O ditado pode ser uma leitura de um texto e que você repete escrevendo. E a transcrição, não. A transcrição, ela agrega alguns elementos aí. Se você, no momento de escuta, identificar um cachorro latindo, você vai ter que colocar lá entre parênteses ou na convenção que for dada pra você, barulho do latido do cachorro, latido de cachorro. Você vai ter que colocar esses elementos, por exemplo. Então, realmente não é um ditado. Também não é você escutar o áudio e depois repetir tudo com as suas palavras. Não é uma redação livre do discurso que você está escutando. Também não é você escutar e refazer aquela frase do seu jeito e colocar no texto. A transcrição demanda vida e dignidade ao discurso. Também não são achismos de audição. Muitas vezes a gente está escutando alguma coisa em transcrição e a gente acha que foi dito isso. E aí, acha e coloca lá que ele acha. E esse acha não deve ser colocado lá. A gente deve colocar ali que aquele trecho é inaudível. Lá na frente, pode ser que ele seja esclarecido pra você, porque ele pode ser repetido e aí você volta lá no texto, corrige, ah, então é aquilo que foi dito. Então, o ideal é realmente não ter nenhum tipo de achismo. Coloca lá que o trecho é inaudível. Então, quem é que pode trabalhar com transcrição? Em linhas gerais, muita gente pode trabalhar com transcrição. Principalmente bons ouvintes do idioma de fala. E aí que começa a se abrir o leque bem legal. Todos nós aqui falamos português, não é? Mas se você falar bem inglês, também é legal. Se você fala espanhol, também é legal. Olha, o mercado já vai se abrindo pra você. Bons usuários do idioma de fala e bons ouvintes do idioma de fala. Porque o transcritor, ele deve ser um bom ouvinte. Ele deve compreender a fala em outro idioma e na dele também. Se for o caso de trabalhar com idiomas diferentes, é claro. E ele também deve saber fazer bom uso do idioma. Escrever muito bem, com a gramática sintaxe correta. Ser um bom produtor da escrita. Porque senão o trabalho dele vai se atrasar muito. Ele vai emperrar com revisões, vai atrasar entregas. Então ele já tem que ter esse manejo bacana com a língua que ele vai trabalhar. As pessoas que são interessadas por idiomas e pela evolução natural das línguas. E isso é super importante por quê? Às vezes a gente pega textos com gírias, textos com modismos. Vários jargões de indústrias que a gente não tem familiaridade. Vocabulário muito técnico. Então, quando você percebe que a língua é viva e evolui e se adapta. É um melhor transcritor nessa situação. Porque você consegue transitar muito bem na escrita específica daquele vocabulário que está sendo usado naquele áudio. Tradutores. Isso é uma ferramenta maravilhosa para tradutores. Vocês vejam que a TraduPoints, a gente tem uns trabalhos muito legais que envolvem transcrição de áudio. E depois a posterior tradução dessas transcrições. Então, eu sugiro que os tradutores procurem Sabemais ou façam parceria com bons transcritores. Porque é um elemento que agrega muito. Por exemplo, intérpretes. O pessoal que entrega um trabalho de intérprete pode agregar este trabalho gravando a sua própria interpretação. E se necessário for, entregar aquilo por escrito. Depois, para o cliente. É um a mais que você pode oferecer para o seu cliente. Então, assim, abre-se aí um leque bem bacana no mercado. Quando você percebe que você pode entregar mais do que a simples tradução. Ou a simples entrega de fala de intérprete. Os revisores de texto também têm o seu lugar na transcrição. Eles podem atuar tanto quanto transcritores. Porque transitam maravilhosamente no idioma. Escrevem muito bem. E também podem revisar outros transcritores. Jornalistas também, por óbvio. Pela destreza com a língua. Enfim, são ótimos ouvintes. Os professores de idiomas também. Especialmente os que têm bom manejo com os níveis mais avançados dos alunos. Que escutam bem o idioma estrangeiro dito por nativo. Porque também entregam uma qualidade de transcrição bem legal. E, no geral, é muito necessário que você tenha uma base cultural geral bem legal. Porque, muitas vezes, a gente tem que parar e pesquisar em Google. Sobre algum termo que é dito. Enfim. A cultura geral, ela agrega de várias maneiras. Eu acho que economiza o tempo do tradutor. Às vezes, você precisa inserir algumas notas de rodapé. Desculpa, o tradutor. Não, o transcritor. Inserir algumas notas de rodapé. Explicar algumas coisas. Algumas siglas. Enfim. O seu manejo cultural. A sua bagagem cultural. É extremamente importante para acrescentar na transcrição. Os peritos também. Existe um pessoal que faz perícia de áudio. Vocês devem ver aí as transcrições da Lava Jato. São pessoas que trabalham com a transcrição. Trabalham com o texto. E para você conseguir fazer perícia de áudio. Existe um caminho específico. Quem quiser, depois eu posso passar os detalhes. Mas, como não é o foco dessa live. Eu posso passar isso adiante para vocês. Como é que funciona uma boa transcrição? Como é que a gente considera que essa transcrição é boa? Normalmente, ela tem 80% de acerto na primeira audição e transcrição. Então, a gente escuta, vai escrevendo, vai escrevendo. E aí, ela não fica 100% maravilhosa. A gente acha que fica. Mas, depois a gente escuta de novo e vê que não. Na segunda e na terceira, a aferição é que vai ficar legal. 90% na segunda audição. E se você ainda não ficar satisfeito. Normalmente, a gente para na segunda. Mas, se você ainda não ficar satisfeito. Você ainda lapida mais um pouquinho na terceira. A média de entrega é de 94% de acuidade. É muito difícil você atingir o 100%. Muito, muito, muito difícil. Mas, a quantidade de erros com 94% é extremamente aceitável. Agora, vem uma história interessante. Olha só. Se você transcreve aí uma hora de áudio. Você deve trabalhar mais ou menos de 5 a 6 horas. E isso é o que as pessoas não imaginam. Elas acham que é fazer uma hora de áudio. E que isso é o dobro. Vamos fazer duas horas. E não é. Não é. A velocidade da escrita, você pode ser o maior deflash do mundo. 700 palavras. Mas, você não vai entregar com 80% na primeira. Então, se você tiver isso em mente quando for oferecido um trabalho para você. Você já não vai ficar com aquele sentimento ruim de ter aceitado alguma coisa. E ter se sentido enganado. 1 para 5, 1 para 6. Essa é a melhor proporção de entrega de transcrição. Agora, o valor de mercado. Está se cobrando aí, mais ou menos, de 50 centavos a 10 reais no minuto. Por que essa diferença? Porque tem que ver que idioma você está trabalhando. Tem que ver que qualidade de áudio que é essa aí. A média de mercado, hoje, é de 2 reais. Especialmente para projetos grandes. Projetos grandes, digo, 500 horas, 60 horas. Quanto maior o projeto, menor a hora. Mas aí, também, a gente tem que considerar algumas variáveis. Que são as condições do arquivo de áudio e vídeo. Às vezes, ele tem um pouco de ruído no fundo. Você tem que passar em software específico para limpar. Às vezes, se for uma gravação feita no Skype, a qualidade é ruim. E você tem que trabalhar esse áudio para conseguir extrair o que você precisa daí. O ambiente externo, cachorro latindo, a batedeira ligada. Enfim, às vezes, você trabalha em casa. Isso também pode te atrapalhar um pouco no rendimento. E também, ambiente externo da gravação. Às vezes, na própria gravação, a gente fez, esses tempos atrás, uma gravação em que a pessoa estava caminhando no bosque. Estava ventando muito. E vocês não estão entendendo o que era. Primeiro que você fique com aquele ensurdecedor no ouvido. Fique com um sopradão. Parece que está soprando o seu microfone. E aí, um pouquinho ou outro de voz aparece. Você pega palavras picadas. E aí, você tem que registrar isso lá. Ruído externo, provavelmente de vento. Ou buzinha do carro. Isso deve ser colocado lá no texto. Por quê? Porque depois o cliente vai perguntar para você por que não está escrito nada lá. Às vezes, ele grava, ele acha que está tudo muito bonito e te manda. Mas é importante todo o registro do ambiente externo da gravação também. Tá? A qualidade das falas e a fluência de quem está falando. Porque, por exemplo, fazer uma transcrição de alguém que não fala bem o português. Ou que não fala bem qualquer outro idioma. Ou que gagueja. Ou que fala baixo. Ou que não pronuncia as palavras. Tudo isso dificulta muito. E isso deve ser considerado na hora de você precificar a transcrição. A quantidade de pessoas numa reunião, por exemplo. Se você tem cinco pessoas falando numa reunião. E você recebeu aquele arquivo para transcrever. Você vai ter uma quantidade incrível de falas sobrepostas. De interrupção. De piadas. De palavras sem contexto, soltas. Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de precificar. É claro que nem sempre dá para a gente escutar o áudio todo. Mas a gente faz uma amostragem de escuta. E depois a gente precifica. E é muito importante levar tudo isso em consideração. Na hora de fornecer o preço por minuto final para o cliente. E agora? Agora que você sabe como é que funciona a transcrição. Como é que a gente faz a bendita transcrição? Como ela é feita? Normalmente a gente trabalha em equipe. Porque os projetos normalmente são grandes. Por exemplo, dois transcritores principais de vídeo do trabalho e alguém revisando. Hoje na TraduPoints nós temos uma equipe muito legal de transcrição. Aliás, eu quero mandar um abração enorme para a Luana, para a Ana, para o Denis. Para o Luciano. Estou esquecendo alguém? Ah, claro. A Alessandra Guetti, lá de Brasília também. Enfim. A gente tem uma equipe muito legal de transcrição. E a revisão é feita aqui na TraduPoints. É um trabalho de muito amor, de muita dedicação. E a gente depende sim do outro. Às vezes a gente está tão cansado com a nossa própria transcrição. Na hora que a gente entrega essa gravação para outra pessoa escutar, com a mente limpa, isso fica melhor. O trabalho entregue final é muito melhor. Dá para a gente trabalhar também sim com dois transcritores e um terceiro? Só revisando? Ou três transcritores? Isso aí vai depender muito do projeto. A média hoje, com projetos pequenos, é um transcritor para um projeto pequeno. Ele trabalha o texto, passa um tempinho, esquece o texto uma meia horinha, volta. Ele mesmo revisa o trabalho dele. Para isso, a gente vai precisar de um software de controle de áudio e vídeo. Que eu vou falar para vocês mais para frente qual que a gente aconselha a usar. Vai precisar de um editor de texto. Que normalmente é o Word ou LibreOffice. Enfim, aí vai dar sua escolha. Um conversor de mídia. Para transformar, às vezes, por exemplo, o seu vídeo só no MP3 para você fazer só o áudio, por exemplo. Um fone de ouvido bom. E aí, a gente chega na outra questão que é, quem é que precisa de um trabalho desse? Quem é que compra a transcrição? Porque transcrição está legal e tudo mais, mas eu vendo isso para quem? Quem é o meu cliente hoje? Qualquer pessoa que precise de registro escrito de um material em áudio e em vídeo. O pedido mais interessante que eu já recebi, mais inesperado, foi de um pai que estava pedindo a guarda dos filhos. e gravou as conversas com os filhos e me pediu para transcrever, para apresentar em audiência, como prova de que ele fala com os filhos. Foi comovente. A gente acaba se envolvendo bastante com o conteúdo, porque aquilo era muito pessoal. E aí eu expliquei para ele que isso não era um pedido oficial da justiça, que era uma prova que ele mesmo estava entregando, e que isso seria dito, seria colocado no trabalho final, seria um adendo do transcritor. Então, assim, realmente é qualquer pessoa, uma pessoa física pode pedir um trabalho desse para você. Outra clientela bacana são os advogados. Hoje tem se pedido bastante transcrição de audiência, as audiências trabalhistas também bastante, transcrições de chamadas telefônicas oferecidas por clientes, que foi o caso que eu contei para vocês agora. Pesquisadores com entrevistas de campo. Os pesquisadores, quando fazem pesquisa de campo, às vezes não querem ficar anotando tudo que estão entendendo, e eles fazem esse registro de áudio, contratam uma empresa que faz a transcrição, ou eles mesmos fazem, na verdade eles começam fazendo, aí passam por aquela parte de frustração e tudo mais, de falta de produtividade, porque é complicado para quem não está acostumado a fazer. E aí ele procura alguém para fazer isso para ele. Há muita pesquisa de campo, hoje no Brasil, que precisa de transcrição. As prefeituras, os registros de reuniões das prefeituras, de secretarias, audiências públicas, reuniões de conselho, são uma clientela maravilhosa. Muita gente hoje, muita prefeitura hoje está fazendo o seu novo plano diretor, eles demandam audiências, demandam contato com secretaria, as reuniões de conselho são sempre muito calorosas, e é um campo maravilhoso. Há prefeituras que têm um canal de TV, e que ainda assim pedem a transcrição do áudio da audiência pública, da mesma forma. Então é também um mercado maravilhoso, lembrando que para trabalhar para órgãos públicos, você passa por licitação, e aí é uma coisa que vai... Eu não consigo contribuir hoje com você a respeito dessa informação, mas se você quiser, você entra em contato aqui com o pessoal da TraduPoint, e a gente pode ajudar você como é que funciona esse processo com prefeituras e órgãos públicos, ok? Empresas, atas de reunião, chamadas telefônicas gravadas, conferências, palestras. As empresas também podem contratar diretamente o serviço de transcrição. Os estudantes que gravam as suas aulas, e depois vão estudar em casa, também. O pessoal que traduz filmes, que faz filme que não tem script, às vezes é mais fácil fazer uma transcrição, fazer uma solicitação de transcrição do áudio desse vídeo, para que depois ele trabalhe a legenda. É uma coisa que a gente já fez aqui na TraduPoints várias vezes também, pegar o vídeo sem script algum, passar ele todo para o texto primeiro, para depois a gente seguir com a tradução. Porque normalmente o cliente, ele não sabe, né? Ele fala assim, ah, traduz o filme para mim. Ele não sabe que são dois processos distintos. Você vai ter que transcrever aquilo para depois traduzir. Então, é uma coisa que também nós temos que educar os clientes a respeito. Os intérpretes. A transcrição da fala gravada em interpretação, na conferência consecutiva, o que seja, é um elemento a mais que ele pode fornecer para o cliente dele, se ele precisar. Eu acho que é uma vantagem competitiva para os intérpretes. um serviço de transcrição. Não precisa ser ele mesmo que faça. Mas ele, sabendo que ele pode oferecer esse serviço, e sabendo mais ou menos o valor minuto, é um serviço que ele pode passar a fornecer como um a mais na entrega do trabalho dele. Agora, quais são os estilos que existem? E isso eu vou passar bem rapidinho, porque também a gente não vai trabalhar esses estilos agora, mas para vocês saberem, existe o padrão brasileiro de transcrição. E quando eu falo padrão, significa o quê? Ah, como é que a gente coloca quando tem fala sobreposta? Ah, só mais um instantinho. Deixa eu aqui. Como é que faz essa fala sobreposta? Eu coloco entre parênteses, colchetes, o que que é? Enfim, o padrão brasileiro diz uma coisa, o padrão europeu é mais exigente diz outra. Existe o padrão Marcucci, criado por Marcucci, que também é muito parecido com o padrão brasileiro, ele fica muito entre o europeu e o brasileiro. São os três padrões principais de mercado e o padrão do cliente, que vai ser o padrão que você vai entregar. Tá? Que é o combinado com o cliente, é o que ele quer. E quais são os recursos indispensáveis para que a gente faça uma transcrição? Primeiro, você vai precisar de um software específico para isso. Porque não adianta a gente colocar no Media Player e fazer. A gente tem que ter um software que controle mais esse áudio para a gente. Você precisa de bons fones de ouvido. Silêncio absoluto. Porque você vai escutar ruído não previsível no seu áudio. Você precisa de tempo. Lembra do 1 para 5, 1 para 6. Um ótimo editor de texto. Nem diria bom, um ótimo editor de texto. Software de edição de áudio, por causa de você precisar mexer no seu áudio, retirar ruído, audacity, é de graça. Tem para baixar na internet e é uma beleza. Software de conversão de arquivo multimídia, como o Format Factory, também é de graça. Está available, disponível na internet. Recursos adicionais. Porque assim, esse é o pacotão básico. Agora, se você quiser outras coisas para agregar, facilitar a sua vida, legal. Você pode utilizar software de reconhecimento de fala. Mas aí, eu tenho uma ressalva com a língua portuguesa. Por quê? O software de reconhecimento de fala, como o Dragon Dictation, Communication, Google Docs, eles são ótimos para o inglês. Ele ainda não tem a configuração de pontuação, vírgula e tudo mais, para o português. Então, aquilo em vez de ajudar você, pode te atrapalhar. Porque o... o software que a gente utiliza hoje, o mais usado para transcrição, ele é de graça, tá? Eu já vou falar dele mais para frente para vocês. Ele é de graça e ele tem recursos para ajudar você a escrever enquanto você escuta. E esses recursos estão disponíveis em inglês para o Dragon Dictation e o Google Docs, por exemplo. Alguns computadores também têm sistema de reconhecimento de voz. Então, eles também podem ajudar você nesse processo. Outra coisa que super facilita é você ter um pedal temporizador para fazer play, stop, play, stop no áudio e ficar só com a mãozinha livre para transcrever. mas isso também é um recurso super adicional. O Dragon Dictation, para vocês terem uma ideia, é o melhor hoje no mercado para inglês. Eu acho que só o inglês tem todos os recursos mesmo para fazer um ditado com pontuação perfeito. Nosso sonho é que ele venha para o português, porque para fazer inglês ele é realmente muito bom. Valorzinhos. sai de R$ 74,99 para fazer um home edition e para você tendo uma empresa aí uns R$ 500. Não é barato, mas é um investimento maravilhoso para quem trabalha com transcrição em inglês. Ok? O que a gente usa mais no mercado hoje é o Express Scribe da NHC. É uma empresa australiana e esse software também tem uma versão free para você usar. e é muito legal. A página está aí, o tiquezinho verde lá em cima é o endereço para você procurar. www.nch.com.au e ali no segundo tique bem no meio da tela está escrito ali Download the free version of Express Scribe here. E aí você vai lá e seja feliz. E baixe esse software que é maravilhoso. Ele tem dentro dele uma interface bacana para você escrever o seu próprio texto, mas dá para você escrever direto no Word com ele e não existe esse conflito de que se eu apertar o Word eu não aperto mais o play, sabe? Então é bem legal e ele tem alguns recursos bem joias, viu? Bem legais mesmo. Por exemplo, essa aqui é uma tela do Express Scribe aberta. Você vê aqui ao lado está o dictation name que é o nome do arquivo de áudio que a gente utiliza no ditado. Aqui mais para baixo tem uma faixa verde que está escrito volume. Você pode baixar o volume e aumentar o volume da fala. E aqui embaixo o que é o recurso mais maravilhoso de todos é speed. Você pode controlar a velocidade de fala daquele áudio. Na média você colocando ali uns 70% mais ou menos você consegue escutar e escrever ao mesmo tempo sem fazer grandes interrupções. Daquelas pessoas que falam muito speedy muito rápido você consegue baixar para 60, 50 e você consegue escutar com clareza escrever com calma. Então é um recurso maravilhoso. Uma outra coisa muito massa muito legal que tem o Express Scribe são os hotkeys. Você pode fazer todo o controle da velocidade da pausa do recuo do áudio com o keys que você mesmo programa. Porque às vezes tem o preset do programa e você não gosta você gosta de usar F1 para outra coisa você coloca outra opção lá para você. Então você deixa ele com a sua cara e fica bem legal. é bem confortável. Vamos falar agora um pouquinho sobre exaustão que eu acho que é o maior inimigo do transcritor. A exaustão ela faz com que o seu rendimento caia a gente entende que existe uma entrega existe uma produção que tem que ser feita tem um deadline tem um prazo mas a gente tem que ficar atento à exaustão porque a queda de rendimento e a queda de acuidade acontecem e aí você não vai entregar um trabalho com decência você não vai conseguir entregar um trabalho direitinho porque a sua segunda revisão já vai ser pior do que ela poderia ser também e aí no final você vai entregar um texto faltando uma palavra ou outra e acredite acaba faltando até um parágrafo cheio inteiro a gente quando está cansado não produz direito. áudio com fala repetitiva com fala exaustiva tom de voz da pessoa às vezes tem tom de voz que é de matar a gente escuta aquele negócio parece um sabe parece que está morrendo aí você morre junto porque é difícil você manter a energia lá em cima com um áudio que é a energia lá embaixo é um trabalho muito solitário assim como o trabalho do tradutor é um trabalho muito tela você, você, tela áudio é muito complicado não é um trabalho que dá pra você fazer escutando música não é um trabalho que dá pra você fazer com outras distrações então assim a resaltão chega mais cedo do que traduzindo por exemplo pelo menos no meu caso quanto mais a gente escuta o áudio mais a gente escuta aquele trecho mais estressado a gente vai ficando e o rendimento cada vez pior então quando você vê que já não está rendendo para vai tomar aquele café lava o rosto conversa com alguém conversa da frente do computador desliga um pouquinho refresh e volte porque senão a qualidade do seu trabalho vai ser comprometida e aí aquele cliente pode não voltar não é? Fazendo algumas considerações finais já pra gente encerrar eu queria dizer pra vocês que quando a gente faz uma transcrição pelo menos no meu caso é muito particular a sensação o senso de contribuição que vem depois é muito grande porque a gente parece que está resolvendo um problemão para o cliente sabe? A gente está desvendando uma coisa para ele entregando uma coisa de muito valor e isso é muito gratificante muito mesmo ela ao serviço de transcrição ele adiciona ele agrega valor a outros trabalhos como eu disse pra vocês da tradução da revisão do intérprete do próprio jornalista enfim ele traz outras possibilidades para o seu trabalho e eu acho que isso não deve ser ignorado na indústria é um trabalho muito agradável porque a gente aprende inacreditavelmente como a gente aprende na tradução e na interpretação também ele é muito exaustivo mas ele é extremamente agradável fica aqui a consideração de que a gente deve educar o mercado e mostrar pra eles a necessidade da transcrição e que nós existimos nós transcrevemos o nosso trabalho pode agregar de que maneira pra eles o que um serviço de transcrição pode fazer de bom pra aquela empresa pra aquela prefeitura pra aquela indústria pra aquela tradução pra aquele filme né? Eu conheço tradutores que pegam o filme e dão o valor da tradução e eles não desmembram o valor de transcrição do áudio pra depois da tradução e eu acho que isso era uma coisa que o cliente tinha que saber que ele tem um trabalho duplo é claro existe sempre a tradução tem gente que faz tradução direta mas eu acho que quando você preza a qualidade esse filtro seria muito interessante esse filtro pode melhorar a qualidade da sua entrega deixar claro pro cliente em que consiste aquele trabalho vai ser necessária uma transcrição antes da tradução vai ser necessária uma transcrição vai com conversão de arquivo é sempre muito importante ter essa clareza e passar essa clareza pro cliente porque ele tem que saber o que que vale aquele x por minuto que você tá cobrando do da transcrição dele e uma outra coisa é a seguinte a TraduPoints entende que tá muito fraco ainda a quantidade de profissionais qualificados preparados pra fazer isso a gente quando tem projeto grande busca pessoas a gente não tem encontrado gente que saiba saiba mexer nesses softwares que saiba editar bem o texto nas normas de transcrição nos estilos necessários gente que transcreve outros idiomas tá bem complicado e eu acho que isso é uma oportunidade muito grande pros profissionais tentarem abarcar uma nova uma nova perspectiva de trabalho mesmo todos nós tradutores revisores como eu disse aquela lista lá de gente lá no começo todas essas pessoas tem possibilidade de trabalhar com transcrição e se não tem possibilidade de trabalhar mão na massa com transcrição tem que saber como contratar o serviço de transcrição pra agregar ao seu trabalho tem que saber quem contratar o que pedir o que a pessoa tem que saber oferecer então eu acho que resumindo educar-se pra poder contratar e também educar o cliente que vai contratar assim eu encerro a apresentação de agora e queria saber com vocês se vocês tem alguma dúvida se vocês tiverem dúvida eu vou pedir pra vocês colocarem nos comentários tem aqui a Carmen Fontes oi Carmen obrigada por ter aparecido transcrição do outro idioma é ainda mais complicada porque muitas vezes é preciso parar pra pesquisar com certeza a gente tem essa experiência aqui viu e às vezes nem o Google é bem complicada deixa eu ver quem mais aqui Ana Ana Maria muito obrigada por você estar aqui Ana a Ana trabalha com a gente entrega projetos maravilhosos Ana super transcritora super tradutora muito obrigada Ana mora no coração comprometida máximo quem mais aqui Juliana obrigada por ter vindo a ler quem mais tá aqui Kelba oi que bom que você conseguiu ouvir depois se você tiver perdido muita coisa dá um toque aqui pra gente porque aí eu posso enviar de volta pra você alguma coisa tá bom Carmen gostou de fazer transcrição então dá uma olhadinha esse software que você pode ter de graça é uma beleza você vai adorar nossa você vai conquistar o mundo você vai ver é muito bom pessoal alguém tem mais alguma dúvida quem quiser colocar dúvida aqui já no comentário fique à vontade enfim quem tiver qualquer dúvida quiser colocar também depois lá embaixo a gente responde mais tarde sem problemas queria agradecer quem ficou aqui com a gente escutou tudo espero que isso possa ter ajudado você que possa acrescentar e qualquer coisa a gente tá aqui disponível pra te ajudar tá bom um abração muito obrigada tchau 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 tchau